E está no ar o podcast Conversa de Pescador. A gente vai prosear sobre a temporada do Araguaia, a Record no Araguaia. Isso engloba vários projetos, como a Arena, que é a parte de entretenimento da Record no Araguaia, e também o projeto Juntos pelo Araguaia, que busca a preservação, sustentabilidade no meio ambiente e pelo menos a recuperação de 10 mil hectares ali degradados do Araguaia. E juntos, nessa roda de conversa, estão aqui comigo. Vou começar com a Mayara Ribeiro, que é bióloga e também é coordenadora do projeto Juntos pelo Araguaia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é um prazer enorme estar aqui na TV Record. para estar falando sobre um dos maiores programas de revitalização de bases hidrográficas do país, que é o Juntos pelo Araguaia. Também o Marcos Oliveira, que é o gerente de marketing da Record Goiás, que vai falar um pouco porque ele encabeçou todo esse projeto, né? Seja bem-vinda. Obrigado, Mayara. O Record no Araguaia é um projeto bem amplo, né? Ele é um projeto que tem a parte de entretenimento e tem toda essa parte de sustentabilidade que, apesar do marketing ter encabeçado, envolve toda a empresa, jornalismo, programação, operações, comercial, toda a empresa envolvida para fazer essa temporada uma temporada inesquecível, né? E será que eu preciso apresentar essa pessoa aqui do meu lado? Dispensa apresentações. Carlos Magno, que esteve ali uma semana, né, Magno? Eu passei uma semana lá, com a Mayara, inclusive, e toda a equipe dela, né? É um pouquinho desconfortável aqui porque eu não estou acostumado a ser entrevistado. Mas foi uma experiência muito bacana lá. E você vai produzir, está produzindo essa experiência, um documentário sobre o projeto que quer preservar, né? Que é o Juntos pelo Araguaia. Que é o Juntos pelo Araguaia. É um projeto muito interessante e eu estou fazendo, talvez, o projeto da minha vida como jornalista, né? Eu tenho muitos anos de profissão, já fiz muitos documentários em vários lugares do país. Mas acho que esse vai ser o mais encorpado que eu já fiz, o mais elaborado, que eu tive mais condições técnicas para fazer. Para vocês terem ideia, a gente foi com quatro câmeras para lá, dois drones. Entre os quatro cinegrafistas, duas eram mulheres, que era uma novidade, um olhar novo, né? Eu nunca trabalhei, há 45 anos de profissão, nunca trabalhei com mulher atrás da câmera. Com mulheres ao lado. Sim, né? Muitas, né? Mas é a primeira vez, fiquei muito fascinado com o projeto, muito impressionado com o projeto e muito animado também. Ai, que incrível, a gente quer ouvir tudo, porque eu já li um pouquinho do que ele escreveu e olha, nossa, veio uma coisa muito bonita por aí. Mas quero começar, como tudo começou, na verdade, a entrada da Record, né? Para mostrar não só todo esse entretenimento que tem o Araguaia, a beleza que todo mundo conhece, a praia dos goianos, né? A praia de quem mora aqui na região, tão cultural nosso. Mas como que começou? Também busca ampliar, levar esse projeto de sustentabilidade para o mundo inteiro, para o olhar de todos os nossos telespectadores. Nair, é muito interessante porque, assim, no ano passado, em 2023, foi a minha primeira experiência no Araguaia. Eu queria tentar entender o que que era. E quando você chega lá e você percebe que, de fato, aquilo é a riqueza dos goianos e que eles carregam aquilo com muito carinho, eu pensava, está na hora da gente entregar algo diferente. Em 2019, foi o primeiro momento da Arena. Mas sempre acompanhando uma questão ambiental, porque e se a gente perde aquilo? Apesar de não ser de Goiás, eu não sou daqui, mas tenho esse estado por um carinho muito grande daqui. E pensava, e se a gente perde isso? Então, está na hora da Record abraçar isso de uma forma diferente. Mostrar que Record na Araguaia é ser, sim, um projeto sustentável. E, por conta disso, a gente traz essa ideia e começa a fazer pesquisas para tentar entender o que já se existia de revitalização. Gente, sem brincadeira, eu achei que era uma coisa muito simples um dia que eu comecei, pesquisei e encontrei o programa Juntos pela Araguaia. Na verdade, para mim era uma ONG. Aí, quando eu marquei a reunião e encontrei e entendi, de fato, a grandiosidade, riqueza do projeto e o tamanho da importância que era a Record estar dentro desse projeto. Um projeto, inclusive, que foi reconhecido pela Unesco e o que o Marcos falou de você ir ali no Araguaia, eu fui também, já gravei algumas chamadas para a Record e perceber que as coisas estão mudando. Que não tem mais os mesmos bancos de areia, não é mais o mesmo tamanho que era. Tudo isso por conta da degradação. Nasceu esse projeto, nasceu em 2000, ele foi lançado em 2019, mas ele nasceu já há muito tempo. Conta um pouquinho para a gente por quê, como essa vontade, essa união que fez o projeto acontecer. É, o programa Juntos pela Araguaia, ele nasceu no início da gestão, da atual gestão do governo do estado de Goiás, onde foi percebido que o Araguaia estava morrendo afogado, popularmente falando. Ele estava morrendo afogado, como você disse, com bancos de areia na grande parte da sua extensão. Então, daí a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, em parceria com o Instituto Espinhaço, que foi a instituição, uma ONG, que idealizou e escreveu o programa Juntos pela Araguaia, assim como também outros parceiros, Universidade Federal de Viçosa, UFG, UFMT, também a Universidade Federal do Mato Grosso, que escreveram o projeto executivo do programa Juntos pela Araguaia. Então, tudo começou por aí, pela união de muitas pessoas, até que se realmente escrevesse ali a parte teórica do programa. E daí veio o grande desafio, ir para o campo e realmente sentir a realidade, que foi quando a nossa equipe técnica do Instituto Espinhaço iniciou ali um trabalho, junto à comunidade, junto a todos do território. Então, a ideia principal surgiu aí, devido à necessidade dessa questão da recuperação e revitalização da base hidrográfica, tendo em vista que a água tem diminuído muito nos últimos anos. É uma coisa que me surpreendeu lá, Mayara, quando cheguei, eu pensei que o trabalho fosse no Rio Araguaia. E não é exatamente, aliás, não é no Rio Araguaia. É como se o Araguaia fosse uma artéria, né? E todas as suas veinhas, que são as nascentes, que brotam nas fazendas, irrigassem essa artéria, né? O trabalho é nisso, é lá nas nascentes, nos pequenos córregos, nos regos d'água, que vão alimentar o Araguaia. E isso a gente conseguiu, consegue ver muito claro no campo, né? Essa artéria principal, que é o Rio Araguaia, que é irrigada pelas veias menores, né? E muitas pessoas têm essa mentalidade, vocês não estão recuperando, vocês não estão recompondo a mata ciliar do Rio Araguaia. Esse não é o objetivo do programa. Por quê? A PP, ela não produz água. Ela ajuda ali a segurar, a manter a água. Mas o que produz água são as nascentes. E manter aquelas comunidades ali vivas. Manter as comunidades vivas, a biodiversidade, todo um ecossistema funcionando. Mas o que produz água, de fato, são as nascentes, né? E que são centenas, talvez milhares, né? São centenas. E quando se fala assim, onde é a nascente do Araguaia? O Araguaia possui inúmeras nascentes durante o seu curso. Então, assim, tem uma principal, obviamente. Mas, durante ali, a bacia hidrográfica, ela é composta por muitas nascentes. E onde estão essas nascentes? Nas propriedades rurais. Que aí entra um segundo desafio. É, porque você vai conversar com três estados também, né? Tocantins, Mato Grosso. São quatro, na verdade, né? O Araguaia todo, é. Eu falo assim, porque tem... Porque o projeto é mais ambicioso, né? Chegar aos 2.115 quilômetros do Araguaia em outras fases, né? Isso, porque... Essa primeira fase agora é só Goiás e Mato Grosso. No Alto Araguaia. É, porque tem Goiás, mas vai ter que conversar Goiás com Mato Grosso, com Pará e também com Tocantins, né? Chegar nessas propriedades. E o Maranhão. Essa tarefa difícil, como que vocês são recebidos? Até eu quero depois saber também o seu olhar, que é diferente, né? Do de vocês. Então, só ressaltando que o Juntos pelo Araguaia, essa primeira fase dele, é apenas no Alto Rio Araguaia. Porque o Araguaia é dividido em Alto Araguaia, Médio Araguaia e Baixo Araguaia. Então, Alto Araguaia são onde estão as principais nascentes, né? É o ponto principal que a gente precisa recuperar nesse momento. Termina ali em Aragaças o que chamam de Alto Araguaia? Isso, exatamente. Aragaças, Barra do Garças ali já finaliza os municípios que são abrangidos, que hoje são 16 municípios no estado de Goiás. Agora você, claro, viveu aquilo de perto, foi lá, deu vida a esse projeto. E o Magno, ele tem a missão de traduzir isso para a população, né? A população que não conhece, precisa conhecer, porque cada um tem que fazer a sua parte. Eu estava lendo que a coletividade, ela é muito importante para o projeto ir para a frente. Como traduzir tudo isso? Você que esteve lá tão pertinho, vendo tudo e vendo também como esse projeto tem mudado a vida do pessoal, da comunidade, dos produtores rurais. Como eu disse no começo, eu fiquei muito fascinado com o projeto, porque com todo mundo que a gente teve contato, né? Está muito entusiasmado com tudo, né? Os produtores, sobretudo, porque eles secam as nascentes, aliás, o projeto, né? O Espinhaço, o Instituto Espinhaço, seca as nascentes, planta as árvores, ensina os produtores a manejar melhor as suas propriedades e, de repente, a água começa a voltar. A água ou volta ou nasce uma água que eles nunca viram, a água que eles conheciam não seca mais no período de seca ou, então, aumenta, né? Como o Corgão, lá da dona Amália, né? Ela tem um córrego grande que nunca seca, mas aumentou de volume. Então, todos eles muito entusiasmados com isso e isso vai contagiando todo mundo em volta, sabe? Todos os produtores vão aderindo. A Mayara me contou que teve gente que falou, não quero, não quero. Depois falou... Sério? Entrou em contato com outro e falou assim, vem cá, será que aquela menina podia voltar aqui? Mas não quero por quê? O que tem que fazer? Só explicando assim uma coisa muito importante. O Estado de Goiás, ele fez algo que eu nunca vi em local nenhum do país, que é aliar duas agendas muito importantes, que é a produção rural com o desenvolvimento sustentável. Então, o produtor rural, quando a gente chega na propriedade dele, o que eles pensam? Vai me tomar a área produtiva. É a falta de conhecimento. Não, vai me tomar a área produtiva, vou deixar de produzir 10 bois ali naquela área que eles vão recuperar e isso vai afetar a minha economia, a economia da propriedade. Quando ele não pensa que é o fiscal para multar ele, né? Exatamente. E essa questão é muito importante que o Magno colocou aqui, porque eles, na maioria das vezes, nós vamos todos uniformizados, com carros plotados e tudo mais, eles já pensam assim, vou ser fiscalizado, vou levar uma multa, vai embargar meu empreendimento, vou deixar de produzir. Então, são esses desafios que nós enfrentamos. Então, quando nós chegamos num território, o principal desafio é convencer os produtores rurais do que nós fomos fazer, o propósito do programa Juntos pela Araguaia. Inclusive, a gente, nossa equipe técnica, nós não tocamos em legislação. No final das contas, eles chegam na nossa equipe e falam, eu quero cercar uma área maior ainda do que está na legislação. Por quê? Porque a água, ela é o bem essencial. Para produzir uma granja de galinha, nós precisamos de água. Para produzir soja, o solo tem que ser fértil. Ele é fértil de que forma? Com a água. E isso é interessante, porque é como reforça a nossa responsabilidade, enquanto veículo de comunicação, enquanto jornalistas, de poder levar essa informação para o produtor. Porque se não for por meio da imprensa, como que eles vão ter compreensão, de fato, da grandiosidade de um projeto como esse que existe aqui no estado de Goiás, como ela falou, que pela primeira vez é feito reunindo agendas importantes, que é o meio ambiente, o agro ali, mostrando, inclusive, que eles nem precisam disputar, e sim pelo contrário. A TV dá escala para a informação, porque o boca a boca funciona, mas demora. Se a televisão vai, bota isso no país inteiro, no mundo inteiro, a coisa anda mais rápido. E até unir, eu ia perguntar para você, unir o que é uma grande festa, que é a temporada do Araguaia, sempre presente, unir com um projeto que também tem que estar ao alcance de todo mundo, todo mundo tem que conhecer e ver a importância disso. Porque é muito legal, de fato, é muito rico a temporada de verão do Goiano. Só que para ela existir daquele formato, o Rio precisa existir, porque se não tiver, acabou, perde literalmente a graça. Então, a gente precisa mesmo voltar uns passos, mostrar que a gente precisa recuperar para continuar usando. E é esse o nosso papel da Record. Pelo pouco do texto que eu li ali do Magno, tenho certeza que ele se surpreendeu com muita coisa, né? Tem como fazer, se possível, um resumo do que mais se surpreendeu? Outros Araguaias, né? Porque eu sou lá de pertinho do Araguai, eu sou de Mozarlândia, Rubiataba, Mozarlândia, é 50 quilômetros do Araguai. O Araguai que eu sempre convivi, conheci, é o Araguai de banco de areia, de praia e de festa ali do mês de julho, né? Eu conheci outros Araguaias agora, né? Primeiro, ele, a nascente dele, é muito fascinante ver o bercinho dele lá com alguns lambaristas, é muito legal você saber que aquela aguinha vai percorrer mais de 2 mil quilômetros até a Foz lá no Rio Tocantins, é muito fascinante, é muito legal, né? Aí vejo o Rio Araguaias mais estreito ali em Santa Rita do Araguaias, mas já é a vida dos moradores. Você passou bem estreitinho, você falou que passou por um rio meio estreito também. Ah, e o outro Araguaias que é o Araguai de cachoeiras e o Araguai é de cânions, né? O Araguaias chega a um ponto, ele tá largão, entra num corredor de pedras, um cânion, e vai estreitando, 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 até ficar com 5 metros de largura e 60 metros de profundidade. E das laterais caem em cachoeiras. Esse é um Araguaias que pouquíssimos goianos conhecem. Eu só conheci porque estive lá numa missão policial, numa reportagem policial uma vez, uns 10 anos atrás. Mas, assim, a maioria dos goianos não conhece aquele espetáculo. E é um lugar que, em julho, os goianos não só irem pra Luiz Alves, Aruanã e Itacaiú, mas conhecer lá, Baliza, né? Tori Chorel no Mato Grosso, Santa Rita do Araguaia, que é muito legal. E vai todo mundo conhecer isso pelos seus olhos, né? Pelas suas palavras. É, pelo texto e pelo texto. A gente fez numa riqueza danada de imagens, assim, com os drones e com as câmeras embaixo, com o GoPro, que é aquela camerazinha pequenininha. Enquanto você falava, os olhos da Mayara brilhavam, né? Porque você é a coordenadora. E a Mayara de lá. Pois é, e você esteve vendo tudo crescer e dar os frutos que está dando hoje. Porque, pelo que eu entendi, não é só a recuperação, ela engloba a educação ambiental, o reflorestamento, né? Na verdade, o Magno estava contando uma coisa super interessante. As espécies de plantas que são plantadas de acordo com cada área do cerrado. Isso é incrível. Assim, eu costumo dizer que isso que o Magno disse é o Araguaia, isso de diversas formas. Porque a maioria das pessoas acham que o Araguaia é praia. E, na verdade, não é. Eu também fiquei assustada quando eu... Não é só, né? O programa Juntos pelo Araguaia, eu sempre digo que é o meu propósito de vida. Eu deixei de fazer muita coisa na minha vida para viver o Juntos pelo Araguaia, inclusive um concurso público. Quando foi me apresentado o projeto no papel, eu me apaixonei. Eu falei, eu quero viver isso. Eu nasci para viver o Juntos pelo Araguaia. Por isso que quando eu vejo alguém falando como o Magno, esse olhar dele, eu não tinha ainda tido essa oportunidade de conversar com ele sobre isso. Eu fico muito feliz, porque é mais uma pessoa que entendeu o propósito do Juntos pelo Araguaia. Fala um pouquinho para eles, para o pessoal de casa também, como é que essas mudas são plantadas para conversarem entre si no subterrâneo. Elas têm toda uma razão de ser. Tem a planta pioneira que nasce para ser guardiã das outras. Exatamente. O que acontece, nós temos uma metodologia para ser seguida. Nós não chegamos nas áreas e plantamos de qualquer forma. Então, a nossa equipe técnica, a primeira coisa que ela faz depois da mobilização do produtor rural, que ele fala assim, você pode ir lá olhar minha nascente, é fazer a caracterização da área. Então, nós identificamos todas as espécies que são presentes, o tipo de nascente, o tipo de solo, se a área é úmida, se a área é seca, e aí a gente faz um projeto. Cada propriedade rural tem um projeto executivo, porque nenhuma propriedade é igual à outra. Então, nós fazemos um projeto individualizado. E aí, quando a equipe de implantação pega esse projeto, que a equipe de implantação é a equipe que vai lhe plantar muda, que vai colocar no solo, que vai fazer todo o trabalho manual, ela já identifica as espécies e já solicita o arranjo para o viveiro, que vocês também conheceram o nosso viveiro. Então, nessa solicitação, já fala que naquela área lá nós precisamos de tais espécies. Então, essas espécies já vão para o campo. E no campo, como que funciona isso? Nós seguimos a linha da sucessão ecológica. Nós olhamos ali, observamos quais são as espécies que possuem ali, e nós enriquecemos e adensamos as áreas com outras espécies. E aí, nós seguimos essa questão aí das espécies primárias, espécies secundárias, as pioneiras, as não pioneiras, porque uma é de sombreamento. Então, se você plantar uma de sombreamento, só a espécie de sombreamento, pode ter certeza que as espécies todas vão morrer. Porque tem espécies que precisam mais de sol, tem outras que crescem mais rápido, tem outras que crescem mais lentamente. Então, a gente precisa entender essa dinâmica das áreas. E aí, com isso, nós fazemos ali toda aquela metodologia, no qual muitas pessoas falam, ah, vamos abrir uma cova. Não é cova mais. Todo mundo ali, e essa não é cova, porque cova remete a uma coisa ruim. Então, ali nós estamos dando vida para o local. Então, é um berço. Nós abrimos o berço, nós temos toda uma metodologia, adubação correta, manutenção no tempo certinho, monitoramento para ver como que essas mudas estão se desenvolvendo. Então, a cada três meses, a nossa equipe de monitoramento, ela vai até o campo, ela realiza ali a coleta de dados. Ah, tem muita formiga cortadeira. Ah, tem muito mata competição, porque às vezes, com adubo, né? Para fazer esse equilíbrio, né? As espécies de gramíneas, elas crescem muito rápido. As espécies exóticas ali, que vai danificar a nossa muda. Então, aí, às vezes, a nossa equipe volta de manutenção, volta com um tempo menor para poder fazer toda a manutenção. E o resultado daquela produção da água, a equipe da Record, É, o resultado instantâneo de manutenção. É, instantâneo, né? E, assim, só salientando, áreas com dois anos de plantio. Nossa, que incrível agora. É muito rápido, é muito rápido. Olha, essa prosa está muito boa. É só um pouquinho do que, quem está assistindo a gente, seja o horário que for, de manhã, de tarde, de noite, vai ter do que está vindo por aí, né? A temporada Record no Araguaia é muito grande. Vem com o olhar do Magno, com um grande documentário, vem com as festas, vem também com o meio ambiente, com a sustentabilidade. Claro, e convidar todo mundo que está nos acompanhando para acompanhar na tela da Record todo o desenvolvimento do projeto Record no Araguaia, porque vem matérias especiais, dicas, chamadas, orientações, e a nossa Arena Especial, que a gente vai começar a divulgar em breve, com bastante atividade para quem estiver lá em Aruanã, né? Vai ser incrível. E a gente está esperando. Eu espero ter competência para traduzir o que eu vi. Às vezes eu tenho delírios de grandeza, eu chego a pensar que eu sou o Carlos Magno. Mas você é grande, você não é delírio, não é real. Mas na real, assim, eu não tenho essa confiança toda, não acho que estou com essa... Nós temos, não precisa ser, a gente tem, né, gente? Maiara, parabéns. Que projeto incrível, um pouco, que a gente vai conhecendo, a gente vai se encantando, entendendo por que os seus olhos brilham tanto quando falam dele. Parabéns. É, e é muito importante, né, para as pessoas que vão curtir aí a temporada do Araguaia agora, que eles reflitam sobre aquela água que eles estão utilizando, né? Aquela água, ela vem de algum lugar. E esse lugar, ele realmente está preservado? Como é que... né? Então, assim, para que todos tenham essa visão, nossa, a importância da preservação e conservação daquelas áreas que elas têm que ser preservadas. E a gente não está ali, só para finalizar a minha fala, nós não estamos nas propriedades rurais para pegar a área produtiva dos produtores rurais. A gente está ali para, justamente, orientá-los aonde eles podem produzir e aonde que, sabe, assim, as nascentes são, elas precisam, elas necessitam ser preservadas. Então, assim, é essa a questão. O produtor rural, você consegue produzir de forma sustentável. E eles entendem o recado, né, Maiara? Maiara, Magno e Marquim, como a gente chama carinhosamente. Obrigada, viu, gente? Obrigada, gente. Obrigada. Olha, essa foi a nossa primeira prosa da conversa de pescador, primeira de muitas, sobre a temporada da Record no Araguaia. Obrigada. Obrigada.